Salve clã! Vocês estão bão? Guilherme aqui com vocês, começando mais um vídeo no seu canal de dicas e tecnologia. Dessa vez pessoal, vídeo rápido aí só pra estar esclarecendo algumas dúvidas. O pessoal tá perguntando bastante sobre o famoso iPhone 4, lançado lá em 2010. E pois é, existe bastante gente que usa ele, tanto pra trabalho quanto pra uso pessoal. E eles estão perguntando se é possível estar baixando o WhatsApp nesses iPhones mais antigos. Esse vídeo aqui vai ser resposta ao meu outro vídeo, como baixar aplicativos em iPhone mais antigo, como 3GS, 4S, 5S e por aí vai. O pessoal perguntou bastante isso, se tem como você estar utilizando o WhatsApp no iPhone. E a resposta é a seguinte, sim, é possível, porém de uma forma ilegal, usando o jailbreak. E o que é jailbreak? Bom, sugiro que você dê uma pesquisada, mas falando de forma resumida aí, está falando bem aqui. É um processo que permite que aparelhos com sistema iOS executem aplicativos não autorizados pela fabricante Apple. Então, vocês já sabem aí que vocês estarem utilizando o jailbreak, usando a loja Cydia, vocês vão ter também uma liberdade muito maior. Também vai conseguir utilizar aplicativos que não conseguem originalmente. E como que faz isso? Bom, cara, sugiro que você dê uma pesquisada, pois vários canais grandes aí, como Dudu Rocha, Gabriel Pinho já fizeram vídeos ensinando isso. Então, quem quiser vai dar uma olhadinha aí. Porém, de forma oficial, não é possível mais estar utilizando o WhatsApp no iPhone 4, beleza? Só no 4S para cima. Aí vai ter muitos que vão estar falando, Pô, mas eu tenho o iPhone 4 e estou utilizando o meu WhatsApp normalmente. Sim, você está utilizando. O que não é possível é você estar baixando e cadastrando novas contas. Quem tem o WhatsApp baixado no iPhone 4 vai conseguir usar normalmente até dia 1º de fevereiro de 2020, segundo o próprio WhatsApp. Estamos entrando aqui, aparelhos compatíveis, né? Aqui está falando que para você estar utilizando o WhatsApp, você precisa ter, no mínimo, um aparelho rodando o iOS 8. Coisa que o iPhone 4 só vai até o 7, né? Então, vocês veem que já não é possível. Eu sempre respondo isso nos meus vídeos. Sempre falo para o pessoal e eu mando eles darem uma pesquisada aqui na fonte oficial do WhatsApp. Aqui está falando o seguinte também, caso você tenha o iOS 7.1.2, não é possível mais você criar novas contas ou realizar o processo de verificação novamente. Sim, então se você tirou seu chip aí ou aconteceu alguma coisa que você aprende e você precisa verificar esse número novamente, então já era. Não tem mais como. E se você tem o iOS 6, como no iPhone 3GS, para baixo, então não é possível. Eles não são mais suportados. Aqui está falando também algumas dicas para uma melhor experiência, recomendamos que utilize a versão mais recente do iOS e por aí vai, tá? Mas a resposta é essa, então, de forma oficial, não é possível. Porém, usando o GeoBreak, né? As portas se abrem e você consegue sim estar utilizando outros aplicativos aí. Eu disse que seria um vídeo bem rápido e era realmente isso mesmo, pois o pessoal já estava batendo nessa mesma tecla fazia um bom tempo. Fica a dica, então. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se eu te ajudei, já deixa o like aí para fortalecer e apoiar meu trampo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, marcar o sininho para receber as próximas notificações. Dois vídeos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral. Então, é isso. Abraços, até a próxima, valeu e fui! Abraços, até a próxima, valeu e fui!